Boa tarde, desculpem. Já percebem? Peço desculpas, sou argentino. Não sei se precisam do aparelho esse para me compreender. Fantástico. Meu nome é Leo, eu estou na empresa há 17 anos, eu dirijo Staples na Latinoamérica, que parece muito melhor que falar que estamos somente na Argentina e no Brasil. Então, eu sou o VP de Staples da TAM, bem melhor. Eu tenho dois filhos adolescentes, um deles mudou minha idade, eu tenho 43 anos. Isso é mentira, eu não coloquei isso. Sempre me apresento como ex-nerd e ex-economista, e falo que agora sou humano, mas quem me conhece sabe que não é verdade. Agora vamos ver por que isso vira importante. Toda a apresentação que eu faço sempre começa com este guardanapo. Um guardanapo de papel, onde os fundadores da empresa, da Office Net, que foi a antecessora das Staples na Argentina e no Brasil, onde os fundadores fizeram o primeiro organograma. Não começaram num garagem, numa garagem, mas quase. E o organograma estava feito em um restaurante de Buenos Aires, em um guardanapo de papel. E ainda guardamos ele. De um jeito, o que a gente quer é manter esse espírito empreendedor, apesar de ser uma corporação grande, horrível, mau. Quando eu era pequeno... Quem de vocês gosta dos produtos de papeleria? Legal. Todas as mulheres, alguns homens. Quando eu era pequeno, não gostava. Eu achava cinza, chato. Muito... Nada. Eu preferia jogar bola. Mentira. Preferia ler, preferia estar no computador. Preferia outras coisas que usar canetas, decores. Fluo. Mas um dia, me enamorei. Me apaixonei pelos produtos que a gente vende. Então, aproveito isso para dividir com vocês um pouco o que a gente faz. A gente vende, basicamente, online todos os produtos de escritorio que vocês podem precisar, incluindo alguns que não estão aqui, como cadeiras, café, copos plásticos. De um jeito, eu poderia falar que tudo que não é estratégico para vocês, é estratégico para nós. E começamos com isso, vendendo, basicamente, para empresas. Empresas de todo tamanho. Desde um vale até um advogado que trabalha em seu sinio na Faria Lima. Para empresas de todo tamanho, todos esses produtos. Começamos no 97 na Argentina, no 2000 no Brasil, vendendo pelo telefone e por fax. Sabem o que é um fax? Quem não sabe pode perguntar ao seu pai. A gente ainda recebe pedidos por fax. Juro. Vou dividir com vocês três secretos, que vocês vão ver por que são importantes logo. Primeiro, isto é algo que quase ninguém sabe, por favor, que não saia daqui, somos poucos. Submarino comprou o OfficeNet no ano 99 e vendeu no ano 2000. Não sei que coisa ruim vieram em nós, mas como que... Não, de fato, eu fui funcionário da Submarino durante três, quatro horas em aquele período. Eu liderava as operações das duas companhias. Submarino não está mais em Argentina com produtos, somente com a sua agência de viajantes. Mas este é um fato importante, porque no board da OfficeNet tivemos muito tempo vários brasileiros que durante o ano... Vocês sabem que no ano 2001 a Argentina teve uma crise bem grande. E outro ano 2002, 2003, cada ano. No ano 2000 e 2001, esses brasileiros eram bem enche-sacos. Não sei o que acontecia com o futebol, mas eles estavam todo o tempo brigando com a gente com que a economia ia falir. E nós falávamos, não, vocês vão falir. Nós estamos fantásticos, 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 mas eles forçaram a gente a preparar um plano de contingência. Eu sou economista, eu era economista, então eu fui quem fez esse plano naquele momento, que era o que fazer se de repente tudo sumia, tudo o que sabíamos mudava. E foi bem difícil, mas por sorte tínhamos feito. E então, no final de dezembro de 2001 e durante janeiro de 2002, a gente aplicou um plano que foi, entre aspas, fácil de aplicar. Graças a que dois estrangeiros no board estavam enchendo o saco de nós. Esses investidores estavam todo o tempo falando que tem que se preparar. Segundo segredo. A Staples comprou a Office Net no ano 2004. Nós, como não investimos em branding, não queremos que ninguém saiba. Não, mentira. Queremos que todos saibam. Mas não temos a grana para investir em branding massivo. De fato, nosso foco não é B2C. Então, não faz muito sentido para a gente investir em branding massivo, aceito por uma coisa. Alguém de vocês conhece a marca Staples? Vamos. E alguém conhece a marca de fora? Por ter ido a Miami, capital do Brasil? Não? Staples é uma marca muito forte nos Estados Unidos, basicamente porque temos 2 mil lojas nos Estados Unidos. aqui não temos. E agora vamos falar porquê e o que vamos fazer ao respeito. Mas a Staples comprou a Office Net em 2004. Desde então, a gente começou a virar a marca. Matamos a marca da Office Net aqui no ano 2010. e hoje somos 100% da Staples. Mas com o coração, aquele do guardanapo. Terceiro secreto, mas eu já falei. Sou argentino. Eu coloquei aqui para estar seguro de não esquecer. Porque às vezes os argentinos parecemos grossos. E não somos grossos. Somos mais diretos. Então, se eu falo algo que parece grosso, que vou falar, prometo. Por favor, me disculpen por antecipado. Tá?